E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de anime last stand no canal É galerinha, redefinição de árvore né, de habilidades No caso teve muita habilidade aí, modificada, muitas coisas modificadas Aí galerinha diz, Marcos, atualizou o que mais ou menos? Sim, teve muitos portais aí que ajudaram demais Pra quem usar o Tiny Task isso ajuda demais Mas o importante é fazer igual eu, usa os códigos e o importante é isso Porque eu estou com 15.478 esmeraldas gente Só que vocês sabem, pra conseguir os personagens novos, vocês precisam de exatamente, ó Exatamente de fazer os portais e vocês sabem, portais é fácil demais Eu vou explicar pra vocês, por isso que eu estou andando lento Ó, pra fazer os portais é simplesmente, basicamente muito fácil É sair no modo normal que você vai chegar na Infinite Mode 100 E aí depende da Infinite Mode, no caso assim, do boss né, no caso Eu vou explicar a mini update que teve hoje Então, redefinição de árvores de habilidade corrigida em novos servidores Adicionado índice secreto na vila deserto, serão usados em breve E também chance adicional de duas quedas de portal Então, vocês precisam em fazer, ó, novos servidores Aí pra achar novos servidores Gente, o que eu falo, o que eu sempre falo Eles têm que entender o seguinte Se ele falou que vai ter novo evento Isso e aquilo E quando chega na atualização não tem É complicado Teve novos seis códigos Vamos explicar seis novos códigos Por quê? Porque teve muitos esmeraldas Muita gente chama de gemas Muita gente chama de esmeraldas E aí é complicado por causa disso Então, vamos explicar agora Corrigido em novos servidores Adicionados novos itens secretos na vila deserta Serão usadas em breve Chances adicional de duas quedas no portal Chances adicional para não leads obter esses portais Nunca gente Se você usar o Tinnitask Praticamente isso aí Se vocês querem que eu deixe no link Fixado nos comentários O vídeo que é pra vocês conseguirem Todos os portais Eu vou deixar fixados Pra ajudar vocês, né? Então, foi nefado a body bonus É muito fácil Agora, inimigos veloosos Fica mais lento Com menos saúde, né? Voa, reduz a saúde Então, no caso saúde, a vida, né? Então, é mais fácil Thor Deus das tarefas mudanas Então, saúde, né? Fada em todos os outros desafios Eu acho que eles estão, tipo assim Eles estão fazendo por etapas Tipo assim Eles fazem uma coisa hoje Uma coisa amanhã E é bom pra nós Que a gente tem conteúdo, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente Galerinha Vamos fazer rápido Ó Ó o que eu vou fazer pra vocês Eu só vou Explicar pra vocês uma coisa Ó Tá vendo aqui? Aqui é o Sukuna Unequipar Agora, depois que eu unequipar o Sukuna Eu vou clicar Em... Deixa eu só mostrar pra vocês Rapidinho, rapidinho, rapidinho Rapidinho Um lock E agora vem Envoluir E agora vem Vamos num... Gojô, né? Vamos mais um personagem Até que fim Conseguir Vamos clicar aqui Cadê? Cadê Gojô? Unequipar Vamos... Unequipar, né? Cadê Gojô? Cadê? Aqui Não, não é esse não Isso aqui é fraquinho Vamos procurar aqui Devagarzinho Aqui, pronto Deixa eu ver se ele tem cadeado Não tem Envolver Evoluir Mais um personagem celestial Então, agora eu estou com Três ou quatro personagens celestial Com instantes de esmeraldas E sem mais de relações Sem mais de longas Gente Comenta nos comentários Pra gente interagir num vídeo Então Vamos pro primeiro código O primeiro código é de Mil esmeraldas Mais dez erros Mais É Mais reset Tree Então Mais um código pra vocês O primeiro código É fácil P-O-R-T-A-L-S Portals Código Que vai te dar Mil esmeraldas Mais Dez erros Pra vocês conseguirem A passiva Que vocês querem E também O reset aí Então Mais um código pra vocês Quinze mil quatrocentos e setenta e oito Esmeraldas Dezesseis mil oitocentos e quarenta e oito Coins Vamos mais um código Eita Fala nisso Não Vamos passar os códigos Melhor Porque senão Porque esses personagens estão faltando Que é quem Sukuna E também O Gojo Primeiro Gojo Depois Sukuna Porque aí tem muitos personagens Que eu preciso evoluir Conseguir né Então o próximo código É fácil É rápido Mas é grande Demais Só o Airflow Delay And My T-N-A-C É galerinha Mais um código Top Zinho Pra vocês Ó Lembrando Vou passar seis códigos Pode ser quatro códigos Funcionando perfeitamente Aí a galera Vai dizer Max Mas esse código Não é novo É sim Pra quem não usou É sim Então Sorry for delay And Martinance Esse código Vai te dar Simplesmente Muita coisa boa Então vamos lá Mais um código Esse é o melhorzinho Muito fácil Melhorzinho mesmo Ó Real Então se você tiver real Que antigamente Na época 1998 1997 Tinha real R-E-A-L Real Mais um código Aí muito top Que você vai ganhar Mais uma vez Esmeraldas Mais uma vez Coins Mais uma vez Também Ah não Coins não Coins não tem nada a ver Mais uma vez Esmeraldas Mais uma vez É Vamos lá Vamos explicar pra vocês Por que vocês tem que entender Porque Errou É onde vocês conseguem As melhores passivas E aí Tem um reset tree Que no caso Que reseta Seus As skills Reseta isso aí Então Vamos É Cinco palavras Gente É É A O Quatro palavras Nem cinco É Não é fácil demais Mais um Mais um código Pra vocês Isso aqui Não é nem coisa Isso aqui É gravação Então vamos lá Ao sulp Date 2 Yutan Hype Cadê o Yutan Gente Eu até agora Até agora Eu quero saber Cadê o Yutan Comenta nos comentários Gente Eu gosto Que a gente Interage A gente Comenta Vamos saber O que está acontecendo Cadê o Yutan Então Ao sulp Date 2 Yutan Hype Mais um código São seis códigos Pra vocês Vamos lá Mais um Mais um código Pra vocês Então vamos lá Mais um Mais um Mais um Rapidão Envolve Tias Nami Nami Mais um código Pra vocês Porque esse código Esse código aí Vai ser bom Pra vocês Se vocês quiserem Fazer a Nami Facilmente Faz Como eu falei Pra vocês Ó Como está fácil Ó Clicou aqui Usou aqui Tá demais Tá top Zera Epa Agora sim Agora pode sim Vamos lá E agora vem Eita Esse aqui não Por enquanto não É tanto personagem Bom Que é incrível Sensacional Muito top Partiu Usar código Incrível Mais um código Aí pra vocês Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Envolve Tias Último código É simples É fácil Blast Secret Minion Update Multis B Sub De To Woken Então Usar esses Todos os códigos Vai deixando Like Compartilha Inscreva No canal Pra mais um Vídeo De Anime Let's Stand No canal E é isso Valeu Tchau Tchau Tchau